Cerca de 245 mil taxistas irão receber o benefício emergencial aos motoristas em todo o país. Ao todo, serão pagos mais de 490 milhões de reais. O auxílio começa a ser pago hoje e cada motorista irá receber 2 mil reais, referente aos meses de julho e agosto. Joel é taxista e presidente do Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi no Estado do Espírito Santo, o Sinditab, e destaca que essa ajuda vem em boa hora para a categoria. Vai ajudar a gente bastante porque, na realidade, com esse aumento de gasolina que teve aí, a gente estava trabalhando 50% para botar a gasolina, abastecer o carro e 50% para poder dar manutenção no carro e a própria sobrevivência da gente, do taxista, que é alimentação, água, luz, essas coisas tudinho, as coisas do dia a dia. Esse benefício vai ser muito bem-vindo, nós estávamos precisando. Como dizem, a gente estava respirando pelo canudinho, né? Então a gente veio em muita boa hora. A cidade de Vila Velha, por exemplo, possui cerca de 600 taxistas. Na ativa, são cerca de 480 que irão receber o auxílio do governo. Joel destaca que muitos profissionais deixaram de trabalhar na pandemia. Alguns taxistas, devido às dificuldades que teve com essa pandemia, eles deixaram de trabalhar, às vezes procuraram outra ativa, mas foi o que eu tive acesso à listagem, foi essa média de 480. O Ministério do Trabalho calcula que cerca de 333 mil taxistas terão direito ao benefício. Os profissionais que ainda não realizaram o cadastro ou não tiveram seus dados enviados pela Prefeitura ao órgão poderão receber o valor de forma retroativa, desde que estejam regularizados até o dia 11 de setembro. O segundo lote do pagamento acontece no dia 30 de agosto. Serão seis parcelas de mil reais, que serão pagas pelo aplicativo Caixa Tem. De acordo com o membro do sindicato, o auxílio pago pelo governo irá ajudar não só na manutenção dos veículos, mas também na compra de itens essenciais. Do jeito que estão os preços, as coisas no supermercado, carne, outros tipos de alimento, o que a gente está ganhando como taxista não está sendo o suficiente para isso. A gente tem que fazer um jogo de cintura para poder, às vezes a gente deixa até de fazer um pouco, diminuir um pouco a manutenção no carro que não seria, porque senão a gente vai deixar até de comer. O presidente do Sinditave destaca que uma nova relação de profissionais pode ser enviada ao Ministério do Trabalho. Essa listagem já foi enviada, mas pode ser enviada outra listagem, conforme o próprio Ministério do Trabalho relatou. Pode ser enviada outra listagem, não é que seja definitiva. Aqui na Grande Vitória, quase 2 mil motoristas estão cadastrados. Essa semana também começou o período de autodeclaração para os caminhoneiros que recebem auxílio. O prazo final para o pedido de benefício é até o próximo dia 29 de agosto. E o pagamento das duas primeiras parcelas acontece no dia 6 de setembro.